Estamos com o Julio Azardo e o Leonardo Ed, falando sobre o mapeamento da indústria criativa no Brasil, lançado recentemente, e o Centro de Referência Audiovisual, também inaugurado pela Firjan Sesi Senai, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Léo, como é que a gente faz para pegar todas as informações que a gente trouxe aqui ao longo do programa, desse mapeamento, do trabalho que vocês estão fazendo também de formação de mão de obra para atender as demandas desse setor e conversa com o poder público para começar a criar prioridades? A gente sabe que a gente tem muitos potenciais, o Rio de Janeiro é rico em vocações, mas é sempre muito difícil a gente pensar em como direcionar isso para gerar, então, o impacto que é necessário. O que você falasse um pouquinho sobre isso? Bom, um dos grandes objetivos do mapeamento é esse, é ajudar o poder público a criar ou a melhorar ou a modernizar políticas públicas no sentido de desenvolver a indústria na cidade, no Estado e no país. Eu entendo que a gente poderia fazer, utilizar, inclusive, vou utilizar o Rio em Foco para fazer esse convite, a gente pode ir até a Lerge, por exemplo, assim como quer a Câmara Municipal também, ir ao prefeito e a outros prefeitos também, para apresentar o mapeamento e apresentar os achados, para a gente poder debater e discutir com dados consistentes, como é que a gente pode pegar essa vocação que é tão clara do Rio de Janeiro, essa indústria que é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é essa indústria, como é que a gente pode injetar investimento, infraestrutura, autoestima nessa indústria para o Rio de Janeiro poder realmente crescer. E a gente está buscando os municípios também como parceiros. Então, além do governo estadual, a gente busca os municípios para a gente entender essas parcerias como se dão para criar esses multiplicadores, não só da indústria criativa, mas para alimentar esse soft power que só é possível tendo multiplicadores. Júlia, você traz um ponto importante também, quando você fala de triples CELs, que é um jargão da inovação importante também, da gente somar, porque só acontece a inovação quando a gente tem a universidade, as empresas e o governo trabalhando em conjunto, né? O que você falasse um pouquinho do papel das universidades nesse processo, né? Ao gerar informação, ao analisar e fazer diagnósticos, como isso também pode contribuir para esse desenvolvimento? Geisa, acho que assim, você falou das políticas públicas, né? E aí do papel da universidade, dessa governança entre os atores. E aí, só para falar das políticas públicas, eu acho que a gente não foge de políticas públicas setoriais, muitas vezes, né? A gente não consegue fugir. Como a gente falou no início, a indústria criativa é de um escopo muito amplo e perfis completamente diferentes de trabalhadores, de atividades, de relações trabalhistas. Então, assim, a gente tem, eu acho que olhar sim a política pública para o setor, né? A gente tem aí várias iniciativas, por exemplo, no Rio de Janeiro já para tecnologia, a gente teve aí o ganho agora do marco legal da inovação, né? Agora do Estado, né? E aí, conseguindo organizar essa situação da inovação, do desenvolvimento de tecnologia nas universidades, em colaboração com as empresas, com o aval e o fomento do poder público. Então, assim, a gente na tecnologia, eu acho que já tem alguns projetos importantes de municípios. A gente tem ali o Serratec, por exemplo, né? Que está juntando Teresópolis com Petrópolis, com Nova Friburgo. A gente já tinha projetos de desenvolvimento de tecnologia em cada um desses municípios, mas ele ganha uma outra dimensão quando ele vira um projeto colaborativo, né? Ele fica muito maior, muito mais potente. E a gente tem outras coisas, por exemplo, acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, bem interessantes, bem legais. É claro que a gente tem também demandas, por exemplo, de política pública na área do audiovisual, especificamente. O Léo sempre traz para a gente a discussão do cash rebate, né? Que é aquela história do imposto, de quando a gente vai filmar no lugar, a gente tem um retorno desse, do que é pago, né? Em tributos para os produtores. Enfim, a gente tem várias questões que a gente pode aprender, né? Boas práticas que a gente pode aprender com o mundo e com outros estados e outros municípios para a gente usar aqui no Rio de Janeiro para potencializar essas ações. Agora, a gente tem algumas iniciativas que devem ser, de fato, como você trouxe aí, colaborativas, né? A gente tem essa situação de uma governança muito esgarçada no Rio de Janeiro. A gente tem muita coisa para fazer, mas as instituições, elas têm os seus próprios projetos, né? Se a gente conseguir desenvolver projetos colaborativos, e aí projetos coletivos, colaborativos, aquela visão de futuro compartilhada, né? Para onde vamos? Vamos todos para lá? E eu acho que a iniciativa do Soft Power, né? Que é uma iniciativa do Conselho da Indústria Criativa, que foi criado na Firjan, que é um conselho bem heterogêneo, né? De todos os setores estão lá, que o Léo, o Léo é nosso presidente, foi criado há mais ou menos um ano. Então, assim, é um projeto que tenta ser um projeto, uma bandeira do grupo, né? Porque aí é isso, você tem dentro do Soft Power, a gente tem, por exemplo, a colaboração de uma professora ótima da PUC, a Alessandra, que fez o doutorado dela sobre Soft Power. Então, ela traz um conhecimento, ela traz boas práticas de outros países, fundamental para eu trabalhar com marca do território, com política pública, ações que já aconteceram, empresariais, por exemplo, de associações empresariais. Então, tem o lugar da universidade, tem o lugar do legislativo e do executivo, né? Fazendo aquela governança antecipatória, né? Entendendo o que está acontecendo nos outros lugares, a gente pode trazer para cá e pode ser interessante também para o nosso desenvolvimento econômico. Então, assim, acho que projetos coletivos são ali a nossa, o nosso, onde a gente deve colocar, né? Nossa energia, nossos recursos e não só nesses projetos institucionais. Eu acho muito tão interessante você trazer isso, Júlia, porque quando a gente fala de desenvolvimento, né? E da diversidade de frentes que podem ser abertas para o desenvolvimento real da indústria criativa, que é algo que o Rio de Janeiro tem como vocação, não dá para a gente fugir da coletividade, né? E do potencial que cada um tem, mas se junto fica mais forte. Até porque, por exemplo, quando a gente fala de cinema, o que a gente vê no filme, durante o filme, e você olha no final lá os créditos, a quantidade de pessoas que tiveram por trás daquele filme para trazer aquelas cenas, enfim, todo o desenho do que é aquela produção, acho que a gente tem a dimensão do que significa falar de indústria criativa, né? Tem muita gente por trás. Então, acho que é uma provocação interessante também da gente falar de números, de dados, do potencial que a gente tem, mas o quanto que a gente precisa fazer isso coletivamente, né? Pensar junto, sonhar junto e também agir com a força e a potência de cada um. Perfeito. Isso faz, eu acho que, o maior impacto que a gente pode ter, que é o que você está falando, das obras coletivas, né? Do trabalho coletivo. Esse é o aumento da autoestima, que é onde a gente termina sempre. Se a gente não aumentar a autoestima do nosso cidadão, seja ele de onde for, e o Rio de Janeiro está muito oprimido nesse sentido, né? A gente não vai a lugar nenhum. E, de novo, esse trabalho coletivo, a partir da indústria criativa e tal, tem, talvez seja o trabalho que mais tem esse potencial de aumentar essa autoestima. Porque, sem isso, ele não vale a lugar nenhum. Isso é um fato. Porque mexe com cultura, mexe com os nossos costumes, mexe com a valorização de coisas que a gente, às vezes, na correria do dia a dia e nessa velocidade também monumental da informatização de tudo, da digitalização de tudo, também, às vezes, tira, né? Tira um pouco do encanto que a gente precisa aí para poder sonhar outras realidades. E aí, eu acho que é muito interessante também falar desse processo que a Júlia trouxe aqui, dos conselhos. Eu queria que você terminar aqui pedindo para a Júlia falar um pouquinho mais sobre o papel da Casa Firjan nesse processo todo, né? De desenho e de levantamento desses estudos sobre o futuro e sobre para onde a gente pode ir, Júlia. Perfeito. Você imagina que a gente... A Casa Firjan tem quatro anos. Então, ela é de dois anos antes da pandemia. E aí, a gente fazia um esforço enorme para dizer, olha, gente, as coisas vão mudar. As tecnologias estão mudando, os hábitos de consumo estão mudando. Se a empresa não mudar, ela vai morrer. E aí, veio a pandemia. E aí, a gente não precisou falar mais nada sobre isso, porque as coisas mudaram. As mudanças, elas vieram para ficar, né? A gente hoje sabe que tem possibilidade de trabalhar no seu home office, mas lembrou que o ser humano é um bicho social. Então, a gente quer estar junto, quer estar presente, quer criar projetos coletivos, né? Os alunos que ficaram aí um tempão fazendo aula à distância, agora eles querem se encontrar. Então, na Casa Firjan, por exemplo, a gente era um espaço físico de encontro, muito por causa disso que o Léo colocou. Assim, no Rio de Janeiro, a gente não tem tantos espaços que reúnam pessoas que falam de inovação, de empreendedorismo, tem algum fim. Mas a gente, na Casa Firjan, construiu um espaço aberto de discussão sobre tendência, sobre inovação, com muitos parceiros sempre desenvolvendo suas próprias pautas lá dentro. Com a pandemia, a gente teve que fechar as portas, mas a gente abriu uma plataforma. Tudo hoje que é discutido na Casa Firjan está no ambiente online. Então, as coisas hoje, já nesse retorno, elas são híbridas sempre, obrigatoriamente, porque a gente não está só localizado em Botafogo. Essa discussão é do estado do Rio de Janeiro como um todo e daqui para fora também, para outros estados, em cooperação com outros estados do Brasil. Então, assim, a gente tem uma agenda de trabalhos lá, tanto para as empresas, quanto para quem está desenvolvendo, discutindo o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, acho que o nosso papel lá é tanto da formação do líder empresarial, com todo o nosso trabalho de IEL, de cursos e tal, quanto do profissional, que é esse sujeito aqui que a gente está conversando, que precisa entender o que é blockchain, o que é web 3.0, que raios de coisas são essas que estão mudando a minha realidade. Então, a gente tem essas discussões, mas a gente tem também um espaço de colocar os diferentes para falar, não é porque é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro que eu só vou ter industrial lá dentro, né? E, inclusive, a gente fala que nunca antes na história desse país houve um vice-presidente da Firjan do intangível, da economia do intangível como é o Léo, que é do audiovisual, ele é presidente do sindicato audiovisual e é uma indústria que não é daquela... Quando a gente pensa em indústria, a gente pensa o quê? Metal mecânico, construção civil. Mas não é esse só o paradigma, né? Como é que a gente vai entender, valorar o intangível, entender que isso é importante, que isso é a cara do Rio de Janeiro, é isso que a gente tenta fazer lá na casa. Júlia e Léo, obrigada por participarem do nosso programa. Para quem está assistindo esse programa pelo YouTube, a gente está colocando aí na descrição do vídeo, tanto o endereço da Casa Firjan, quanto também do mapeamento para vocês acessarem as informações e do Centro de Referência do Audiovisual. E você que assistiu a gente aqui pela TV Alerje, lembrar também que esse conteúdo está em formato de áudio, é só procurar pelo podcast Quero Discutir Meu Estado. TV Alerje, canal do povo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quero Discutir Meu Estado